Imagina você e sua família morando em um bairro tão nobre quanto suas melhores escolhas. Viver a 300 metros do Parque Celso Daniel e sentir a natureza a seus pés. Caminhar por ruas tranquilas e arborizadas. Estar a poucos minutos de importantes avenidas, shopping, conveniência e tudo que só um bairro completo pode te oferecer. Vivenciar o melhor da gastronomia. Resolver tudo o que precisa a poucos minutos. E ter tempo para o mais precioso. Sua vida. Sinta-se em casa com a grandiosidade de mais de 6 mil metros quadrados de terreno, repleto de lazer e no melhor ponto de Santo André. Grand Wish Jardim. Seus maiores desejos encontram um destino grandioso. Grand Wish Jardim.